Música Olá, novo reforço para proteger grávidas e recém-nascidos. Já está disponível no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde a vacina a celular contra difteria, tétano e coqueluche. No NBR Entrevista, vamos conversar com Carla Domingues. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Bom, é uma vacina que protege contra três doenças, mas o foco é a coqueluche. Isso mesmo, né? A coqueluche é uma doença que já estava com números muito pequenos no nosso país. Desde 2011 está aumentando e por conta disso nós começaremos a vacinar gestantes com o objetivo de proteger os seus recém-nascidos. E que risco essa doença representa? A coqueluche é uma doença que já estava quase eliminada do nosso país. Nos últimos três anos está cometendo as crianças e já tivemos 200 óbvios nesse período. Por isso a necessidade de vacinarmos a mãe, a gestante, para protegê-la do seu recém-nascido. E assim esperar que quando a criança completar dois meses de vida, que possa tomar a vacina pentavalente, que vai ter o componente difteria, tétano e coqueluche. Como é que se dá a transmissão dessa doença? Ela é contato de pessoa a pessoa. Então geralmente são as pessoas idosas, os pais ou os adolescentes que adquirem a doença. Hoje, pelo fato de que a doença não circula mais, estão tendo casos com comportamento diferente. E os médicos demoram a diagnosticar, fazendo com que essas pessoas tenham a doença, não sabem que tem e acabam transmitindo para as crianças. Agora, em que estágio da gestação a mulher deve ser vacinada? A partir da vigésima sétima semana. É o período ideal para que ela adquira os anticorpos e passe via placentária para o seu feto. Agora, se a mulher já foi vacinada antes de engravidar? A vacina DTP celular, ela é tomada só na vigésima sétima semana. Mas a gestante tem que tomar a vacina DT, que tem o componente da dupla adulto. E ela deve ter duas doses dessa vacina. E a terceira dose é a que nós fazemos com a celular. Então não adianta, mesmo que ela já tenha sido vacinada contra a distéria e tétano, antes de engravidar, ela vai ter que tomar essa vacina de novo, porque o componente agora é o da coqueluche. Exatamente. Então, mesmo que ela já tenha tido as três doses da vacina DT, ela precisa tomar essa vacina celular, que é a que contém o componente da coqueluche. Então, toda a gravidez daqui para frente, ela deverá tomar pelo menos uma dose dessa vacina. Numa segunda, eventual segunda gestação, ela também precisa ser imunizada? Também, porque é através da imunização da mãe que ela vai passar a imunidade para o seu recém-nascido, para o seu filho. Se ela já tem uma vacinação anterior, ela não vai conseguir fazer essa imunidade placentária da mãe para o filho. Quantas gestantes vocês esperam vacinar? Vocês trabalham com alguma meta? Sim. A perspectiva do Ministério da Saúde é que a gente vacine em torno de 3 milhões de gestantes ao longo do próximo ano. Não é isso num único período, porque cada período você vai ter uma média de 250 a 300 mil gestantes para ser vacinadas por mês. Então, ao longo do ano, se espera vacinar 3 milhões. E essa é mais uma vacina que entra para o calendário da gestante? Isso. Nós hoje temos duas vacinas no calendário da gestante, regular, a hepatite B e a influência que é dada durante a campanha. E agora nós estamos completando o esquema anterior, que era com a dupla adulto, com mais um reforço com a vacina celular. E é importante, então, que a gestante compra direitinho o pré-natal e se informe a respeito dessas vacinas. Isso mesmo, né? Toda gestante precisa ter pelo menos 7 consultas durante o pré-natal e o seu obstetra vai estar orientando a gestante para ela fazer o acompanhamento do seu calendário vacinal. É importante que ela não tome só a vacina celular contra qualquer luxo, mas também que compete com a hepatite B e na época da campanha de influência, que ela também tem a vacina da influência. Para a implantação desse calendário, quantas doses foram adquiridas? Enfim, qual o investimento do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde adquiri em torno de 4 milhões de doses. O investimento é cerca de 90 milhões. Então, nós temos vacina suficiente para garantir que toda a gestante tome a sua vacina. Essa vacina é produzida aqui no Brasil mesmo? No momento, nós estamos adquirindo a vacina via Organização Pan-Americana da Saúde. Mas a perspectiva é que, em médio prazo, ela também possa ser produzida no nosso país. Essa vacina, de alguma forma, provoca algum tipo de reação ou pode tomar com tranquilidade que não vai ter nenhum problema? É uma vacina muito segura, já é utilizada em vários países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Então, a gestante pode tomar com segurança. Inclusive, os últimos estudos publicados mostram que essa vacina tem uma efetividade de 90%. Ou seja, 90% das mães que estão tomando a vacina estão protegendo seus filhos. Quanto tempo depois que toma a vacina já começa essa questão da proteção? Em torno de 15 dias. Por isso, o período recomendado é a partir da 27ª semana. Bom, falando em vacinação, também há a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Qual a importância de se vacinar contra essas duas doenças? O Brasil, desde 1994, não tem mais caso de polio. E também, desde o ano 2000, não tem caso de sarampo. No entanto, essas doenças ainda são endêmicas em vários países, acometendo crianças. E é importante que nós estejamos com as nossas crianças protegidas. Para que essas doenças que já acometeram várias crianças, causando sérios problemas de saúde, inclusive óbito, não volte a acontecer no nosso país. Por isso, a necessidade de mantermos as nossas crianças devidamente vacinadas. Bom, a polio está erradicada do Brasil. Mas e o sarampo? O sarampo, desde 2000, nós não temos nenhum caso considerado do país. Mas, ao mesmo tempo, existem mais de 30 países que têm a doença endêmica. Com mais de 30 mil casos ocorrendo por ano. Então, hoje, com o fluxo de turistas vindo para o Brasil, ou mesmo os brasileiros indo para os países da Europa, da Ásia, onde já acontecem esses casos, podem trazer a doença para o nosso país. Por isso, a necessidade de termos as nossas crianças vacinadas. Nós estamos já com registro de 500 casos importados esse ano. Bom, quais são os sintomas do sarampo? Vamos relembrar. Febre alta, tosse, coriza e conjuntivite. Então, por isso, é importante que qualquer um desses sintomas, o pai leve a criança para o posto de saúde, o serviço de saúde, identifique se a criança não está com essa doença para ser devidamente diagnosticado. Esse diagnóstico, ele é fácil? Ele é feito por meio de exame de sangue? Enfim, como é que é esse reconhecimento da doença? Sim, é preciso fazer o exame de sangue para você realmente confirmar ou descartar o caso. Mas o mais importante nesse momento é que nós estejamos com as nossas crianças devidamente vacinadas. Bom, e quem deve receber a vacina? Na campanha de sarampo, as crianças de 1 até 5 anos de idade. E da polio, das crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Existe algum problema em tomar mais de uma vacina de uma só vez? Não. Todas essas vacinas podem ser aplicadas ao mesmo tempo. São muito seguras, você não vai ter nenhuma reação por conta de estar tomando várias vacinas ao mesmo tempo. Ao contrário, se recomenda se administrar todas as vacinas no mesmo dia para facilitar a ida da mãe ao posto de saúde, uma vez que não tem nenhuma contraindicação de se tomar mais de uma vacina no mesmo dia. Então é importante também levar a caderneta de vacinação, óbvio, né? Até para colocar em dia o que está em atraso. Isso mesmo. A caderneta de vacinação é um importante documento que deve ser guardado e toda vez que a mãe vai ao serviço de saúde, ela deve levar essa caderneta porque é uma oportunidade do profissional identificar se há alguma vacina em atraso e a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação. Na campanha é fundamental que a mãe leve porque é onde o profissional de saúde estará registrando a dose que foi aplicada durante a campanha. Se a criança tiver febre, enfim, não tiver se sentido bem, ela pode ser vacinada do mesmo jeito ou vale a pena esperar mais um pouquinho? Geralmente é importante que o pai leve a criança ao posto de saúde porque o profissional vai avaliar se a criança deve ou não tomar a vacina. Mas se ela realmente tiver com uma febre muito baixa, uma indisposição, ela pode tomar. Agora uma febre mais elevada, o profissional de saúde vai recomendar que ela tome depois a vacina. Mas é importante, mesmo estando com a criança doentinha, que leve ao posto de saúde porque além do profissional fazer um diagnóstico do que aquela criança está tendo naquele momento, também poder avaliar se ela deve ou não tomar a vacina. Doutora, surgiram casos de reação a essa vacina a quem tem alergia a leite de vaca. Enfim, qual é a relação entre essas duas coisas? E qual a orientação do Ministério da Saúde para esses pais? Essas crianças devem ser vacinadas ou não? Essa vacina que nós estamos utilizando na campanha de sarampo, ela foi adquirida pela Organização Americana da Saúde. É uma vacina pré-qualificada pela Organização Mundial da Saúde e muito segura. Ela tem um componente dentro da vacina que nós estamos avaliando se é esse componente que está dando alergia nas crianças, mas ainda está em processo de investigação. Então, como medida cautelar de precaução, está recomendando às crianças que têm alergia a esse componente que não tomem a vacina que é possivelmente o causador da alergia ao leite de vaca. Mas isso não dispensa a polio, né? Exatamente. Por isso ela deve procurar o serviço de saúde, porque o profissional vai avaliar qual a vacina que ela deve tomar e se ela vai ser agendada para um momento posterior para tomar o sarampo ou se ela pode tomar o sarampo naquele momento. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto